A armazenagem de grãos no país vai receber uma atenção especial no plano agrícola e pecuário divulgado hoje. No total serão 136 bilhões de reais para o setor. Serão duas formas de investimento. A primeira para a construção de armazéns públicos, que vai duplicar a capacidade atual da Conab. A segunda é a criação de uma linha de financiamento com 5 bilhões de reais para a construção de armazéns particulares. Os recursos são 18% maior que o liberado na safra do ano passado. O governo anunciou ainda que a média de juros caiu de 9 para 6,5% ao ano, tudo para ampliar a produção de alimentos no país e melhorar a renda dos produtores. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso com o médio produtor agrícola. Eu não tenho dúvidas que a agricultura, neste ano de 2013, terá um crescimento excepcional, com grande aumento de produtividade. Porque temos no Brasil hoje uma das agriculturas mais produtivas, mais eficientes e mais competitivas do mundo. Do total dos 136 bilhões de reais, quase 98 bilhões de reais são para financiamentos de custeio e comercialização. E 38 bilhões de reais são para programas de investimentos. Para o cooperativismo, vão estar disponíveis mais de 5 bilhões de reais. Para o médio produtor, são 13 bilhões de reais para custeio, comercialização e investimento. O novo plano agrícola e pecuário dá atenção especial para o armazenamento da produção. São 25 bilhões de reais para a construção de novos armazéns privados nos próximos 5 anos e 500 milhões de reais para modernizar e dobrar a capacidade de armazenamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A vontade nossa é de termos armazéns construídos pelo setor público em todos os cantos desse país. Mas tem locais, principalmente locais de abastecimento, que não é interesse do setor privado de construir armazém. Aí a Conab vai entrar construindo. Nesses pontos estratégicos, nesses lugares de abastecimento, nós construímos armazém para garantir, trazer uma segurança alimentar ao nosso povo. E para fortalecer a defesa agropecuária, foi anunciada a criação do Serviço Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. A intenção é aumentar a produção com qualidade. Nós temos que democratizar a pesquisa e a inovação no país. Como é que se democratiza? Como é que leva essa pesquisa a quem precisa dela? Através da assistência técnica e da extensão rural. O plano agrícola e pecuário, o plano safra do agronegócio brasileiro 2013-2014, é a contribuição do governo para que essa combinação vencedora do empreendedorismo dos senhores, da tecnologia, do trabalho, do investimento de todas as instituições que nós criamos, tenha continuidade. Eu tenho certeza que os produtores responderão com o que tem de melhor por oferecer ao país e ao mundo, essa produção farta, competitiva e sustentável, geradora de empregos e riqueza para o Brasil.